Tá cansado de usar o Windows? Quer provar o sistema operativo da Apple, mas não quer investir no Mac? E se eu te falar que nesse vídeo eu vou te explicar que você pode fazer isso no seu desktop, novo ou velho, ou no seu notebook, tem várias maneiras de fazer isso. Ficou curioso? Então cola comigo que eu vou te explicar o passo a passo. Simbora pro vídeo? Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Márcio aqui do canal AssistecTube e é isso mesmo. Hoje nós estamos trazendo uma dica quente pra você. Serve pra várias situações, digamos assim. Você tem um Mac muito velho, tá precisando atualizar, tá com pouca grana, não quer gastar? Essa dica serve. Você quer experimentar o sistema operativo da Apple, mas não quer comprar um Mac novo? Essa dica também serve pra você. Nós aqui hoje pegamos um computador HP, fizemos questão de pegar um HP velho, de terceira geração, com 8 GB de RAM. Deixei ele aberto pra vocês verem aqui. É uma máquina que a gente tem parada aqui no laboratório, mas ela funciona. A gente usa pra fazer alguns backups, algumas coisas. Eu vou pegar essa máquina aqui hoje, vou fazer um pendrive pra instalar o último sistema operativo da Apple. Isso, isso mesmo, Monty Ray, nessa máquina velha. E vai funcionar, ó, redondinho. Espera só pra você ver. Lembrando você que essa dica eu vou fazer no sistema operativo Apple, porque eu tenho o Mac aqui na loja. Caso você não tenha, também vou estar deixando o link aqui com o tutorial pra você fazer no sistema operativo Windows, pra fazer o pendrive, porque a chave de tudo é esse pendrive, gente. E eu vou estar te mostrando tudo isso passo a passo. Mas antes disso, vou pedir pra você, vai ali, dá aquele like maroto, você que já é inscrito. E você que não é inscrito, presta atenção no vídeo, que eu sei que depois você vai querer se inscrever, porque toda sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal pra você. Simbora! E agora eu vou mostrar pra vocês como você vai criar o pendrive. Eu já baixei os aplicativos aqui todos, e vou explicar um por um pra vocês, tá? Primeiramente, nós vamos usar esse aplicativo aqui, o Balena, ok? Assim que você abre o Balena, ele vai abrir essa telinha aqui. Você vai pegar o seu pendrive, vai conectar no seu Mac, ok? Ou no seu Windows, e você vai estar mostrando pra ele aqui, no caso, a gente baixou essa versão do Monty Ray, que é do mesmo site do Balena, né? Que eles disponibilizam, porque ela já tem algumas otimizações pro Mac. Então eu recomendo vocês também baixar ela. Eu já testei, ela funciona muito bem, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos vir aqui e vamos adicionar a imagem do Mac aqui. Vamos mostrar o diretório. Aqui, no caso, eu tô na área de trabalho, na mesa, né? E vocês também vão estar. Eu vou botar abrir. Ele leu, viu que ela tá perfeita. Ela tem 15GB, gente, é muito grande, tá? O pendrive, eu sugiro um de 16GB, o melhor é 32GB pra não dar erro, tá? Agora ele tá perguntando aqui pra você aonde que você vai salvar. Eu já conectei o meu pendrive ali. Tá vendo ali? O Kingston. Vou selecionar ele e vou dar o Flash. Eu vou dar o Start. Ele vai começar a carregar. Vai pedir a tua password. Lembra vocês que ele vai formatar todo o pendrive. Então ele tem que estar limpo. E não pode ter arquivo de você, senão você perde tudo. Você dá um OK, ele vai fazer esse processo todinho aqui, depois vai vir OK. Ele vai dizer que o pendrive foi feito com segurança. Eu vou agora dar uma pausadinha no vídeo até ele finalizar isso daqui e volto já já, tá bom? Então olha só, ele já criou aqui o nosso pendrive. Depois disso, nós vamos abrir o Clover. Esse aplicativo aqui. Vamos aqui em montar o FII. Vamos achar o nosso pendrive aqui, ó, o nome dele. Instalação Monte Rei. Essa daqui é Instalação Monte Rei. Vamos montar a partição. Ele vai pedir a tua senha, ok? Tá carregando. Aqui eu vou abrir a partição. Note que essa partição aqui, gente, essa é a partição de boot que vai usar pra carregar o sistema operativo do Mac dentro da BIOS do teu computador ou notebook. Ela vai vir uma paixinha ou FII aqui. Se a sua tiver a paixinha ou FII aqui dentro, você deleta. Se não tiver, não tem problema. Depois, eu fui lá no site, vou mostrar aqui pra vocês, esse site aqui e eu escolhi com a plataforma do meu processador aqui, ok? Isso eu vou estar explicando mais atentamente pra vocês no final do vídeo. Automaticamente, depois que eu baixei essa partição minha, eu vou copiar a pastinha aqui pra dentro, ó. Tá vendo? Eu tô botando dentro do meu pendrive o sistema de boot dele pra carregar o sistema operativo do Mac e a instalação. Agora o nosso pendrive tá prontinho, gente. Esse aqui é o nosso pendrive, ó. Tá vendo? Todos os aplicativos que a gente precisa e a partição Wi-Fi dele aqui com tudo. Agora vamos lá pro computador da boot instalar o sistema operativo. Então, galerinha, tamo aqui com o nosso pendrivezinho na mão. Então, vamos conectar ele no nosso velho HP? Conectei. Agora eu vou acender. Vamos ligar ele. Vamos ver se a nossa instalação deu certo, o nosso pendrivezinho. Vamos lá, vamos lá. F11. Olha aí, ó. Vamos lá. Boot. Vamos ver se vai carregar. Quando você conectar ele ali, ele vai carregar o sistema operativo assim. Tá vendo ali, ó? Olha lá, que legal. Vou pedir pro Júlio fazer um time-lapse aí pra você ver. É bem rapidinho. Então, galera, olha só. Ele acabou de subir, ele acabou de carregar o sistema operacional aqui pra gente fazer a instalação. O que que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos no utilitário de disco. Vamos vir aqui. Vamos apagar o utilitário, o nosso HD. Ele vai criar as partições. É só você dar um ok. Você fecha. Depois a gente vai aqui em instalação. Monte Rei. Vamos clicar em continuar. Formatamos o HD. Agora abrimos, clicamos ali na instalação do Monte Rei. E clicamos em continuar. Concordar. Vamos concordar. Aqui vamos escolher o nosso disco de instalação. Bom, gente, olha só. A princípio, deu tudo ok. O que que ele vai fazer aqui agora? Ele vai copiar todo o sistema do disco. Vai demorar 23 minutos. Eu volto com vocês aqui pra tá mostrando como é que foi. Se deu algum erro, eu volto também explicando. Então, galerinha, aqui agora, depois de várias vezes que ele reinicializou, fazendo os processos quase todos sozinhos, automáticos, você não precisa fazer nada, a gente cai na tela de configuração. Nessa tela de configuração, nós escolhemos o idioma. Layout do teclado. Se o seu teclado é em português ou não, você faz a escolha aqui. Esse computador não tá conectado na internet agora, então eu deixo ele fazendo. Então, como ele não achou a internet, eu vou dar um continuar, normalmente. Então, galera, agora eu vou dar um zoom aqui pra vocês. Vou aproximar mais da tela. Tá lá o nosso computadorzinho HP, conectado. Vamos desligar pra gente ver como é que ele ficou. Vou desligar, desligar. Agora eu vou ligar ele. Vamos lá, galerinha. Ainda a gente não terminou a configuração. Por quê? Tá faltando a configuração de boot. Porque ainda ele tá precisando do pendrive estar conectado pra ele dar boot. Como que a gente resolve isso? Vamos lá. Vamos abrir o Clover, esse aqui. Depois que abrir ele, nós temos que montar as duas partições. Tanto a do nosso HD, que tá aqui, como do nosso pendrive. Por quê? Nós precisamos fazer com que o mesmo material que nós temos dentro do nosso pendrive, tenha dentro do nosso HD. Pra não precisar do HD sempre estar conectado na máquina. Então, vamos abrir, ó. Tá vendo? Essa daqui do nosso pendrive, ela tem duas pastas. Vamos abrir agora a outra. Olha, note que essa daqui é do nosso HD, não tem nada. Então, o que nós vamos fazer? Vamos copiar esses dois arquivos. Copiar. Vamos colar. Tá vendo aqui, ó? Então, agora aqui dentro, nós já temos nas duas EFI iguais. Eu vou remover o pendrive. Esse aqui é o nosso pendrive, ó. Tá vendo, ó? Removir ele e vamos reiniciar agora o nosso Mac pra ver se a parte do boot deu certo. Se tudo deu, se tudo correu certo, gente, ele vai ter boot agora, sozinho, sem estar com o pendrive conectado. Vambora, testar? Então, galerinha, reiniciou. Se tudo deu certo agora, ele vai correr agora. Isso, ó lá. Temos todas as opções aqui, que isso aqui se pode personalizar, mas, ó, a máquina vai sozinha, não precisa apertar Enter, não precisa fazer nada. Se tudo der certo agora, vai aparecer pra gente dar o loginho e a password. Aparece o nome do usuário e a password. Vamos ver? Ó, um, dois, três, quatro. Galera, olha só. Aqui dentro, nós temos inúmeras configurações pra fazer. Só que, como eu já falei pra vocês, que eu vou ensinar, vou mostrar agora, ali na tela do computador pra você, como você vai poder fazer isso em qualquer gabinete seu, qualquer notebook. Tem os links todinhos, vou deixar na descrição pra você. Só que eu não vou me aprofundar pra cada máquina, porque cada máquina tem uma configuração diferente. Note aqui que esse Mac meu, tá vendo? Ele pegou a configuração do MacBook Pro, ok? Processador 3,2, Intel Quad-Core. Eu tenho que configurar a parte da placa de vídeo dele, que ele não reconheceu. Pra isso, você tem que instalar as casts pra ele reconfigurar a placa de vídeo. Cada placa de vídeo tem a sua. Agora eu vou mostrar pra vocês, lá na tela do computador, como vocês vão fazer pra poder instalar pra cada computador que você tiver, notebook, desktop e cada série de modelos de processadores, pra você poder instalar em todos. Mas olha só que show, galera. Uma máquina velha, um HP velho, com o sistema da Apple. Olha lá que legal. Vamos finalizar agora? Eu vou lá pra tela do computador mostrar mais umas dicas top pra você continuar aí. Vamos lá, galerinha. Então vambora pra dica. Gente, olha só. Você deve prestar atenção numa coisa. O pendrive, ele vai ser igual pra todas as máquinas. O que vai mudar vai ser algumas diretrizes. Ou seja, você tem que saber qual processador que você tá tendo no teu notebook. Ou seja, qual arquitetura que ele usa. Nesse site aqui, que é muito bom, o Olarila, que a gente baixou todos os aplicativos que serviam, ele tem essa página aqui que eu vou estar deixando no link separado pra vocês. Por quê? Aqui dentro, ele repete o que eu já falei lá no começo pra você ter que desabilitar essas configurações dentro da BIOS. Desabilitar o SATA pra HCI MOD. Pode desabilitar o Security Boot. Se for um AMD, você tem que desabilitar por... Sempre é obrigado, gente, a você desabilitar isso daqui. Senão ele não vai carregar o sistema, ok? Depois disso, segundo passo. Descobrir qual processador que você tem. Sim, qual geração que ele é. É um de décima geração? É um de terceira? É um de quarta? É um de quinta? É só pegar o modelinho dele e digitar no Google que ele vai te falar qual arquitetura que tem nesse processador. Se ela é um Coffee Lake, se ele é um Rock Lake ou se ele é um... No caso nosso, a gente usou essa daqui do Sand Bridge. Só recapitular rapidinho aqui com vocês. Nós fizemos o pendrive e depois nós adicionamos uma UFI ali dentro pra ele carregar o sistema operativo. No caso, a gente baixou essa daqui, o Sand Bridge. Se fosse um processador Ryzer ou alguma coisa assim, eu ia ter que vir aqui e baixar destinada pra o Ryzer. Lembrando que se você tem um desktop, você vai vir aqui nessa lista de desktops e vai baixar daqui. Se você tem um notebook, você vai aqui embaixo e vai baixar daqui. Se tiver alguma dúvida, vai nos comentários ali que eu vou ter o prazer de estar te ajudando. Mas esse aqui era uma dica fenomenal pra vocês. Eu vou estar deixando tudinho na descrição ali pra vocês, tá bom? Galerinha, fica com Deus aí. Foi um prazer ter você com a gente aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!